Aí, alô, poderia falar com a tropa do Serrão? Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro? Poderia falar com a igrejinha? Poderia falar com a tropa do CJ? Alô, alô, a pedido da firma, Sam? My new house Na glocada pintada com o pedão de Robocop Na glocada pintada com o pedão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Na glocada pintada com o pedão de Robocop Na glocada pintada com o pedão de Robocop Na glocada pintada pintada com o pedão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Eu e o meu melota, é só eu e o meu melota Na glocada pintada com a mochila de Robocop Na glocada pintada com o pedão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Eu e o meu melota, é só eu e o meu melota E o meu melota, é só eu e o meu melota E se eu bater o lanceiro de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Puxa a droga de Sam? Passa-se no tipo de pedido Que todas piranha costa É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota Nem vou tirar teu fuzil Capô, tem futeio contigo Nem vou tirar teu fuzil Capô, tem futeio contigo Tô ligado, gata Tu só gosta com bandido Eu tô ligado, gata Tu só gosta com bandido Nem vou tirar teu fuzil Capô, tem futeio contigo Nem vou tirar teu fuzil Capô, tem futeio contigo Tô ligado, gata Tu só gosta com bandido Eu tô ligado, gata Tchau. Eu vou pra pista sozinho Tchau. Tchau.